E fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Oliver Tech, certo? Nesse vídeo pessoal a gente vai estar ensinando a vocês a como vocês estão adicionando o número de recuperação ao seu e-mail Isso mesmo, a sua conta do Google, beleza pessoal? Lembrando que é bem importante você manter um e-mail de recuperação e um número de recuperação na sua conta Google, beleza pessoal? Para que você venha a perder a ela, você ter mais facilidade de recuperá-la, certo pessoal? Então se esse assunto te interessa, não perde seu tempo aí, deixe de deixar seu like aí, vai estar me ajudando bastante Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para estar recebendo mais conteúdos como esse, certo pessoal? E sem mais enrolação aqui, sem mais papo furado pessoal, bora para o vídeo O que você vai estar fazendo pessoal? Você vai estar escolhendo o navegador de preferência sua, certo? E vai estar entrando aqui, eu vou estar entrando aqui no Google Chrome E vou estar aqui adicionando uma nova via, uma nova guia, certo? Nessa nova guia pessoal, a gente vai estar pesquisando por google.com, tá bom pessoal? E logo em seguida, a gente vai estar clicando aqui no nosso perfil aqui, certo? Provavelmente vai ter sua foto aqui, certo pessoal? Depois de clicar aqui pessoal, a gente vai estar aqui em gerenciar sua conta do Google, certo? Vamos estar esperando carregar aqui Logo em seguida pessoal, a gente vai ter aqui um leque de informações aqui da sua conta Google, certo? Aqui você pode estar alterando algumas coisas, pode estar adicionando, certo? Aqui é o coração da sua conta Google, certo pessoal? Mas basicamente o coração do seu celular, certo? A gente vai estar arrastando para o lado aqui pessoal, e vai estar vindo aqui nessa opção aqui de segurança Bom pessoal, logo em seguida, depois de segurança, a gente vai estar descendo até um pouco abaixo aqui pessoal E vai estar clicando aqui em telefone de recuperação, tá? E pronto pessoal, aqui vai começar, aqui é o início para você estar adicionando um telefone de recuperação A sua conta do Google, tá bom? Eu vou estar adicionando aqui a minha senha, tá bom? E já já eu volto com vocês aí Logo em seguida vai estar aqui na telefone de recuperação pessoal Lembrando que você tem que ter esse telefone em uso, certo pessoal? Você tem que ter total disponibilidade para esse telefone, certo? Para ele chegar mensagens, se caso a conta Google tiver que mandar para você algum SMS, certo? Então você vai estar clicando aqui em adicione o número de telefone de recuperação, certo? No caso aqui no meu celular tem dois já, beleza? Se no seu celular não tiver nenhum, você vai estar adicionando, certo pessoal? No meu caso aqui tem duas opções, eu vou estar colocando essa primeira opção aqui, certo? E vou estar clicando e depois a gente vai estar clicando aqui em adicionar E pronto pessoal, depois de você clicar em adicionar O serviço já está feito, seu número de recuperação da conta Google já está adicionado, certo? Espero ter ajudado vocês de alguma forma Vejam que a conta Google manda um e-mail aqui, certo pessoal? Por questão de segurança, tá bom pessoal? Então se eu tiver te ajudado aí, deixa seu like no vídeo, certo? Não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Vai estar me ajudando bastante, o YouTube vai estar jogando nosso vídeo para muitas outras pessoas, tá bom pessoal? Deixa seu comentário também que é muito importante, certo? E para você aí que quer adicionar um e-mail de recuperação também pessoal Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link do vídeo Ensinando a você estar colocando um e-mail de recuperação também, certo pessoal? Então, dito isso, a gente se vê no próximo vídeo E aí